Música 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 Múkhtyáre, te dede, dôkho, pêche, nãi, pia, dôkho, mar, ghaté, né, áia, car Aqbal, que se que a, búha, bând, car, lía, hai, meira, safer, tam, ve, kia Cioru thar, thará na, mei, das-ke,, chán Cioru thar, thará na, mei, das-ke, chán Eu falo que você está fazendo Jovem Pan Mãe na que galãn sá ria Tum jitê a meiha ria Mãe na que galãn sá ria Tum jitê a meiha ria De mon ké ane Vidas ke jaanen Yor uthar uthar a name Vidas ke jaanen Yor uthar uthar a name Vidaço que chanl Música E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.